Joguei, somente para ganhar e não para perder A vida é assim, cheia de rica Me estreia o dedo, me detorriza, falem diversas Assuntos relativos sobre mais uma questão Que diz a respeito da situação Me estreia o dedo, me detorriza, falem diversas Assuntos relativos sobre mais uma questão Que diz a respeito da situação Uma chá! Bora tomar uma Uma hora eu venho a cair